O município municipal lotou o judiciário. 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 Sara, o Sr. Francisco foi um dos beneficiados pelo sistema de implantação de águas em Pajussara. Sr. Francisco, há quanto tempo o senhor esperava essa implantação da água aqui na sua região? Até porque a gente estava esperando, o senhor nunca tinha chegado a conseguir, agora parece que ela vai chegar, né? O senhor gostaria de fazer algum agradecimento ao Sr. Júlio César, que é o prefeito que está pondo a água para o senhor aqui? Eu gostaria de agradecer a ele bastante pelo que ele vem fazendo, né? Música 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 Adormecendo assim, que a cidade é sem fim E o meu leito clareia, foca do céu em você Se fosse paixão, freneci, doce ilusão, moça bela A solidão mora aqui, e a cidade é sem fim Qual a tua janela, tudo igual, tal e qual, força e paixão Tudo igual, tal e qual, força e paixão Se eu pudesse pensar em ti Sem vontade de querer chorar Sem pensar em querer morrer Nem pensar em querer voltar Essa dor que eu sinto agora É uma dor que não tem nome Que o meu peito devora E colifere e maltrata Sem matar No roçado do meu coração Há um tempo de plantar saudade Há um tempo de poder lembrançar Pra depois, com o tempo, chorar Oh, flora, meu sertão florido Ah, flora, meu peito só Teu amor é um fogo É um fogo, é um fogo, é um fogo Dos teus olhos te são Teu amor é um fogo, é um fogo É um fogo, é um fogo Dos teus olhos te são Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.